Gente de Deus, olha o sol. Gente, que calor. Não tem que aguentar ficar dentro de casa. Levar um ar. Saí pra conversar um pouquinho aqui, porque eu tô pegando fogo. Vontade de sumir. Saí correndo nesse lugar estranho. Tô aqui com o meu amigo Amin. Amin, olha o Amin. Tomei um banho, agora sim, Amin. Tô aqui. Olha o calor, gente. Por amor de Deus. Pegando fogo dentro de casa.